Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Becari. Se você não é inscrito no Porta de Hangar, inscreva-se. E se gostar dessa entrevista, que vai ser maravilhosa, o nosso convidado é muito gente boa. Você deixa o seu like para ajudar o canal a crescer forte e sadio. O nosso convidado de hoje faz você ter uma vida, enxergar a sua vida bem melhor. Ele que fornece os óculos aqui para o bonitão do Beca. Bem-vindo, meu amigo Davi Fernandes, a mais um Porta de Hangar. Muito obrigado, meu amigo Ricardo Becari, meu amigo de... Não vou nem falar quantos anos que é muito, né? Muito obrigado, meu amigo. É bastante. Ó, todos os que assistem ao programa Porta de Hangar, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do nosso tema, né Becari? É isso aí que é muito legal, é importante para quem voa, né Davi? Sem dúvida, não só para quem voa, mas de uma forma geral, a saúde visual é importante para todos, né? É um sentido essencial que nós temos, que temos que preservar. É muito importante. Mas antes da gente começar, eu quero te dar um presente, pessoal, ó, que eu vou dar para ele. Morro de inveja, um calendário 2024 com fotos minhas. Se você quiser comprar esse calendário, você vai, sabe aonde? Lá no site do portanengar.com.br e adquire um para você, para sua família. É muito legal esse calendário. Muito obrigado, Beca. Eu sou um fiel colecionador dos teus calendários, das tuas fotos, são todas sempre fantásticas. É um trabalho que a gente tem orgulho de ser seu amigo e de saber o trabalho que você faz. A vocês todos, procurem lá o calendário 2024. Se surpreendam com as imagens que tem aqui dentro do calendário, que são fantásticas. Já na capa, esse, o Santos Dumont aqui, voando 14 bis, né? Que todo mundo pergunta para o Beca, com certeza, né? Ah, é real essa foto? É super real. É muito real. Venham conhecer o calendário do Beca, que vale a pena, viu? Garoto propaganda, obrigado, Davi. Ah, sem dúvida. Davi, olha, eu acho que, como você mesmo disse, o óculos é uma ferramenta essencial para todos os trabalhos. Para o fotógrafo, para o médico, para o advogado, para quem lê muito, mas para a aviação ele tem uma... é muito importante. O piloto tem que ter a visão dele sempre em dia. Quais são as novas tecnologias que estão aparecendo para quem trabalha, no modo geral, mas quais são as novas tecnologias? Por exemplo, esses óculos que você fez para mim, quando eu coloquei no rosto, eu falei para você, está muito claro, está muito gostoso. A lente não tem aquela... o meu é multifocal, não tem aquela passagem que tinha antigamente, né? Então, você se sente bem usando. Olha, realmente, Beca, existe uma grande tecnologia hoje em lentes, né? Começa pela matéria-prima, né? Hoje, a evolução da matéria-prima, dos polímeros que as lentes são feitas, todas são acrílicas, né? Esses polímeros, eles passam por uma supervalorização hoje, com índices de refrações mais altos, né? E o conceito de mudar a lente, a massa que é feita a lente, isso faz uma grande diferença, né? Então, essa diferença aqui, você que é um usuário desde garoto de óculos, e hoje você põe um óculos e sente essa diferença na acuidade visual, na transparência, né? Na definição de cores, imagens, você valoriza isso, porque você tem essa necessidade e sabe realmente, ainda mais sendo um fotógrafo, né? Tendo todo um trabalho com imagem, com detalhes, você sabe que realmente faz a diferença entre um produto e outro. E isso é muito importante a gente destacar, porque a grande maioria do usuário de óculos, muitas vezes, não sabe qual é a diferença de um produto nobre e de um produto comum. Todas as lentes corrigem o grau, né? O grau é básico. Eu sempre costumo dizer que a gente pega, às vezes, um fundo de garrafa, trabalha esse fundo de garrafa e ele vai corrigir aquele grau, a pessoa vai ver. Mas com outras coisas que podem vir a acontecer. Então, é muito importante conhecer o produto que você está adquirindo. E os produtos hoje de ótica, de uma forma geral, a gente sabe isso através dos equipamentos fotográficos, né? Tudo está dentro dessa ótica. Ela tem uma tecnologia de imagem, de transparência fantástica. Quando eu fui fazer esses novos óculos, você pediu para o seu técnico me colocar um óculos 3D. E aí, lá dentro, eu tinha uma visão de uma mariposa. Mariposa que aquilo é uma libella. E um passarinho, né? Ah, é um passarinho. Passarinho, é. E ele falou para escolher um e olhar para esse drone que ficava voando o tempo todo. Para que serve esse tipo de coisa? É um óculos de realidade virtual. E ele está ali. O que acontece? Quando você põe esse óculos e começa a seguir o drone ou o passarinho que você escolhe, ele vai passar por vários ambientes, né? Ele vai subir a escada, descer a escada, entra no elevador, sai do elevador. Depende, às vezes, de cada momento que acaba fazendo uma simulação. Olha para longe, vê uma cidade, olha para perto, né? Sobe, desce. O que que acontece? Esse equipamento, ele está captando a forma que você olha para o mundo. Isso é o que está acontecendo. Então, ele vai ver porque tem pessoas que olham para frente um pouco com o nariz mais erguido. Tem pessoas que têm o costume de olhar um pouco mais de lado, né? A postura do pescoço é diferente. E isso faz uma grande diferença nas medidas de, na hora de construir uma lente para aquele usuário. A grande maioria dos produtos hoje que existem no mercado, as pessoas têm que se adaptar àquele modelo de lente. No teu caso, por exemplo, essa experiência pela qual você passou, possibilitou que uma lente fosse desenvolvida exclusivamente pelas tuas medidas, né? Pelo teu comportamento de olhar o mundo. Então, isso é o que possibilita, como você diz no multifocal, de você não ter nenhum tipo de sensação de mudança, né? De longe para meia distância, para perto, você tem uma flexibilidade muito maior nisso aí. Por quê? Porque a lente foi construída exclusivamente para o Ricardo Beccari. Quer dizer, gente, lente sob medida. Eu nunca tinha ouvido falar isso, foi uma novidade para mim e que me agradou muito, sabe, Davi? Porque, você sabe, tem um grau um pouco mais forte. Eu, antigamente, eu sofria muito com o peso e com esse tipo de, como posso dizer, uma certa aberração que fazia o óculos deformar um pouquinho, né? Com essa lente ficou fantástico. A transição entre as distâncias, né? Isso, transição, isso. Exatamente. Você sempre tinha, às vezes, uma área de aberração, né? Qual o método, qual o sistema, como é que chama o sistema dessa lente? Essa lente é uma lente, o nome dela é Gênesis, né? É uma lente que ressurgiu. Ela é do fabricante da Optivill. É uma lente que a Optivill trouxe essa tecnologia para o Brasil hoje, disponibilizando para o mercado brasileiro. Os outros fabricantes ainda não têm essa tecnologia no Brasil. Então, a Optivill é única nesse sentido e não é em todo lugar que você vai encontrar. É uma lente nobre, né? E dentro desse sistema existem vários tipos de lentes que são desenvolvidas assim. Não é apenas a Gênesis, né? Você tem outros modelos que também são HDI, né? Tem vários modelos de lente que são feitos já dentro desse conceito, né? Além disso, além desse, da parte de tirar as medidas suas para construir a lente para você, você também tem uma outra tecnologia que é muito bacana nessa lente, que todos os tratamentos aplicados nela são tratamentos feitos por plasma. Então, isso também é um outro conceito, é diferente, né? Os tratamentos tradicionais, eles, é como se aplicasse uma vaporização sobre a lente, né? Ela vai para uma estufa, vai ser trabalhada e tal. Essa não. É uma carga elétrica que atrai o plasma que faz os tratamentos. Então, ela tem uma durabilidade maior, uma resistência maior, né? Tem várias transformações de tecnologia já nesse produto. Lembrando que é preciso muito cuidado com as dentes, né? Não pode passar camiseta, não pode passar bucha, sabão, seja poroso e tudo mais, né? Tem que cuidar, né, Davi? Sim, sem dúvida. Inclusive, hoje de manhã eu estava marcando, fazendo um trabalho nosso lá de propaganda, né? E eu justamente estava falando sobre isso, né? Às vezes a gente tem alguns clientes que chegam na ótica e falam Nossa, eu sou tão cuidadoso com o meu óculos, eu limpo ele direitinho, eu só uso pano limpo, né? Mas isso é real e risca, né? Acaba riscando. Por quê? O que acontece? A poeira, ela acaba grudando na lente, né? Então, mesmo que você pegue um papel, um lenço de papel limpo, né? Super limpo e vai esfregar na lente para tirar a sujeira, aquela sujeira que está lá, ela está riscando. Então, eu sempre falo o seguinte, você quer preservar as lentes do seu óculos? Lave com água corrente. Simples. Um sabonete, pega um sabonete, faz uma espuminha na tua mão, põe debaixo da água, passa na lente. E a secagem? Ela é super simples, você pode pegar aí sim um lenço de papel. Sem esfregar, né? Sem esfregar, só secar, não tem nem necessidade de esfregar, porque a lente, ela já é hidrofóbica. Essa lente que você está usando, ela é super hidrofóbica. Ou seja, se você pegar uma gota de água, ela vai bater e vai escorrer, ela não fica parada. Então, é muito fácil hoje em dia, desde que você limpe com água corrente, sabonete, na hora do almoço você vai lavar a mão? Pô, lava o teu óculos, mesma coisa no jantar. Você sempre vai ter a lente limpa, sem problema nenhum, desengordurada, porque você está usando um sabonete que vai tirar essa gordura, né? Porque o maior problema, a maior dificuldade, às vezes, das pessoas, é tirar a gordura da lente. E a gordura, ela vem, porque todos nós acabamos tendo um suor, que acaba, às vezes, melando um pouco o óculos. Você vai ajustar, vai pôr a mão, bate, fica aquela marca do dedo, você vê o óleo, né, do dedo, fica grudado. E quer tirar a água corrente, sabonete, passa ali, sai tranquilo. E aqueles papeizinhos de álcool, aquilo presta ou não? Então, vamos continuar no... Ele é bom, o papel, mas desde que você lave antes. Entendi. Porque a questão não é no papel. É na lente. É a sujeira que está na lente, né? A gente não percebe, mas fica uma sujeira. Às vezes, gruda, você quer forçar para tirar aquela sujeira, aí você risca mais ainda, né? É isso aí. No Porta de Hangar, tomamos o café Sete Senhoras. Um café com blend especial. Em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. AerostoreAviation.com Soluções em aviação A Blackhawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon. Projetado com paixão. Bem-vindo ao Condomínio Aeronáutico Santos Dumont. Entrada asfaltada. Portaria 24 horas. Diversos tamanhos de terrenos. Pista de pouso com balizamento noturno de 1.200 por 30 metros. Venha nos conhecer com sua aeronave. A consultoria da Aerotrading vai além do processo de importação. Seus profissionais atuam para definir qual o modelo mais adequado à necessidade do cliente. Importação de aeronaves, partes, peças e componentes. Terceirização de importação e scroll. Visite o site aerotrading.com.br. Com a palavra o professor Honda, especialista ótico OptiView. Olá, tudo bem? Meu nome é Honda, mais conhecido como professor Honda. Eu sou da OptiView, que em parceria com a Óticas Voluntários, está trazendo para você uma nova forma de ver e enxergar. A linha FreeView, como o próprio nome diz, liberdade de visão. Com isso, além dos multifocais tradicionais, tem multifocais específicos, como por exemplo, para aviador. Isso significa dizer que você que é aviador precisa de visão para cima, para frente, para o horizonte, para baixo, para todos os seus equipamentos. Além disso, tem os filtros especiais, que te dão visão melhor noturna ou de dia mesmo. Qualquer dúvida, entre em contato com a Voluntários e a gente está junto com a OptiView. Até mais, gente! Davi, você é um piloto profissional, né? Você tirou multimotores, comercial e FR. Faz tempo. Faz tempo, ok. Você não voa mais por motivos óbvios da sua loja. A vida mudou, a vida mudou. Quantas lojas são a Óticas Voluntárias? São sete lojas. Sete lojas, então. Não é pouca coisa para tomar conta. E você sabe da dificuldade do piloto? Quando vai fazer um voo, de olhar para cima e o painel do avião ficar fora de foco. Porque tem essa multifocal que é para baixo e vocês fazem uma diferenciada para os aviadores. Conta um pouquinho dessa lente para nós. Sim, sem dúvida. Temos já vários pilotos, né? Que já através do próprio Porta de Angar já nos procurou. Tivemos desenvolvendo lóculos, né? Então... Aliás, todos muito satisfeitos, viu? Eu não vou falar o nome deles aqui, mas são pessoas satisfeitas, amigos meus. É, graças a Deus. Ou esse é o Xará. É, verdade, o Davi. É. Então, e o que acontece? Para o piloto que já é presbiope, né? O que é o presbiope? É aquele que precisa de um óculos para perto, né? Ele tem a vista cansada, então ele tem dificuldade de enxergar de perto. Muitas vezes, dependendo da aeronave, você tem os brakes aqui em cima, no teto. Só que o multifocal, ele só trabalha para baixo. Ele não trabalha para cima. Então, nós temos algumas lentes especiais desenvolvidas especialmente por alguns fabricantes, que também tem uma película para quem é presbiope para aumentar, né? Ah, é uma película? É uma película que é trabalhada na parte superior da lente. Então, ele encaixa. É parecido com antigamente que você tinha aqueles bifocais, né? Ela só que é uma faixa. É um pouquinho diferente o desenho, né? Para ficar mais bonitinho. Mas ele dá uma facilidade, um conforto para você poder ler os brakes, né? Porque dependendo da aeronave, você sabe que muda, né? Às vezes você tem um painel de luzes aqui, que era luz de cabine e inverteu. Enfim. Enfim, você tem que mudar, né? Desculpa, eu só não entendi uma coisa. Você põe isso na lente ou a pessoa pode simplesmente colocar? Não, não. É um bloco de lente desenvolvido especificamente para isso. E como é que fica a visão de baixo, de perto de baixo? Continua também funcionando como multifocal. É uma lente bi-multifocal. Ela tem as duas funções, tanto para a parte inferior, quanto para a parte superior da lente. Então, isso facilita muito a vida dos pilotos. E a adaptação deve ser igual a usar essa aqui para baixo? É um pouquinho diferente, porque para baixo você tem um campo intermediário para chegar no de perto, no caso do multifocal. No caso do, para você ver para a parte superior, ele só tem a mudança para a parte de perto, né? Então, você não tem um corredor no desenho. Ele é uma película, onde você vai ter o teu grau para perto para poder enxergar essa meia distância. Os pilotos, no modo geral, voam em níveis muito altos, onde o ultravioleta é poderoso. Como é que vocês resolvem isso aí para o piloto? O vidro do avião já tem uma proteção, né? Mas, enfim... O próprio vidro, ele tem a proteção contra o UV, né? Ele tem uma retenção de 100% do UV, então você já não tem essa dificuldade. Mas, nós temos outros inconvenientes dentro da cabine. Não é só a questão do UV. Nós temos o excesso de claridade. Quando você tem o reflexo, principalmente numa nuvem, daquele sol, aquilo entra... Aquele excesso de luz que acaba indo para dentro da aeronave, aquilo te choca. Então, você também tem lentes com uma proteção como um solar, né? Ele não pode ser ativado porque, como não passa o UV, ele não tem o fotossensível. Geralmente, você conhece essas lentes como fotossensível. Então, não. Essa lela tem que ter, realmente, um tratamento específico para luz azul, né? Para evitar outros tipos de luz. Mas, também, temos outros tipos de situações. Não é aquele que precisa, por exemplo, só para a lente de perto. Tem alguns que não precisa para uma meia distância. Então, você tem lentes ocupacionais que vai permitir, também, ele ter uma visão de ler o diário de bordo dele. Como ele também vai ver um painel que está a um metro, um metro e vinte do braço dele. E já é uma meia distância. Então, são lentes ocupacionais que vão dar essa função. Que também podem ter algum tipo de tratamento, né? Aí, tem que ser verificado caso a caso. Primeiro, o grau de cada um. Qual é o grau que ele precisa? Qual é a correção que ele está precisando? Mas, tem filtros âmbar. Tem filtros amarelos. Tem filtros azuis. Que vão permitir que ele tenha um contraste melhor na cabine. Principalmente, durante a noite. É isso que eu ia te perguntar. Durante a noite é um esforço grande, né? Porque o comandante tem... O comandante, desculpa, gente. O aviador tem que olhar em pouca luz. Isso é ruim, né? É. Na maior parte das vezes, ele está com a luz do teto da cabine apagado. E está apenas lendo os instrumentos, né? E cada instrumento, ele tem uma intensidade de luz, cor diferente. Então, tudo isso, às vezes, pode confundir um pouco também essas tonalidades e a cuidade dele para ele poder ter uma definição perfeita. Meu nome é Carlos Nascimento. Sou piloto de helicóptero. Nos momentos mais difíceis da minha profissão, ter uma boa visão não é uma questão de escolha. Por isso, os meus óculos, quem cuida, são as óticas voluntárias. Se você é piloto, lá tem um departamento especial para fazer um óculos onde você pode verificar os seus breaks. Não se esqueça, óticas voluntárias. O que você tem de opção para quem gosta de uma armação mais despojada, uma... Porque isso é importante. Você sabe que para eu escolher uma armação é complicado. Você leva 457 armação lá, eu escolho três. Então, é importante. O que você tem para a pessoa que quer escolher uma armação melhor, diferente? Ó, a ótica voluntários tem uma grande variedade de grifes. Trabalhamos com os maiores fornecedores, fabricantes de armações do mundo, né? Posso falar Lacoste, Calvin Klein, Tom Forte, Ray-Ban. Então, temos aí, primeiro, uma gama muito grande de produtos. Mas, muitas vezes, a pessoa fala assim, eu quero usar um Ray-Ban. Quando ela põe um Ray-Ban no rosto dela, você fala assim, não, olha, infelizmente, esse modelo de Ray-Ban não dá para você usar, né? Vamos falar do aviador. Por quê? Porque o rosto dele não tem, às vezes, a característica para usar um óculos com grau, com tudo. Ele precisa, né? Eu tenho um nariz mais baixo, às vezes, a pessoa tem um nariz mais alto, um nariz mais largo, um nariz mais estreito. A bochecha, às vezes, quando você ri, ela pode pegar no óculos, né? Ou descaracterizar a pessoa, né? Tem algumas pessoas que, às vezes, a gente vê pondo óculos. E a parte de cima do óculos, ela tem que ficar junto à sua sobrancelha. Você já deve ter visto pessoas que a sobrancelha está dentro do óculos, né? Fica aquele negócio assim. Então, existe toda uma parte estética que é importante saber até onde você pode ir. Porque também, dependendo do grau, se a pessoa tem uma dioptria, né? Um grau mais elevado, tanto positivo quanto negativo, você tem algumas limitações que você tem que seguir para poder desenvolver um produto adequado para aquela pessoa. Então, a estética é importante, qual o material vai usar, né? A pessoa tem que se sentir bem, não é? Tem que estar de acordo com ela. É, a escolha é complicada, né? É, e aí também ela vai poder ver se ela quer, assim, um óculos mais contemporâneo, né? Não manter o visual dela diferente, um visual de professor, um visual de estudioso. De aviador. De aviador, né? Mais esportivo. De astronauta. Claro, então, aí vai tentar se unir todas essas questões, né? Por isso que a gente tem um trabalho muito importante, que é fazer uma sepsemia, uma limpeza, né? Total aí na pessoa, para que ela sinta exatamente o que ela pode usar ou não. Pessoal, é importante saber o seguinte, que lá na ótica voluntária do pessoal é especializado, inclusive, Vinícius, na estética. É muito importante você colocar um óculos adequado no seu rosto, né, Davi? Sem dúvida alguma, isso vai resultar na eficiência do produto e, claro, o nosso rosto, a primeira coisa que as pessoas olham é para o nosso rosto. Então, se você tem um óculos que está mal adaptado em você, além de ter problemas para você, esteticamente as pessoas vão falar, ah, está estranho, né? Davi, nós estamos falando de lente moderna e, assim, sofisticada para poder fazer e tudo mais, mas que realmente dá conforto. Todo conforto tem um custo. Como é que é o custo dessas lentes? Sem dúvida, Becário. É um assunto muito importante, né? A gente pode dar um exemplo, assim, meio genérico, já que estamos aqui no Porta de Hangar e dizer assim, se eu pegar um Cessna 172 e pegar um da sua último modelo aí, os dois são aviões. Os dois vão me levar no meu destino se eu quiser. Mas qual é o conforto de um, qual é o conforto de outro, né? A mesma coisa acontece com lentes. As lentes, nós temos também lentes que a gente vai dizer, assim, que são com uma tecnologia ultrapassada, que vai corrigir o teu grau, vai. Do mesmo jeito que o aviãozinho vai te levar num lugar, vai te levar. A lente vai corrigir teu grau. Mas existem outras coisas que, com o tempo, foi evoluindo. Porque não é mais só a questão de corrigir o grau. Nós temos outras questões que são importantes para a saúde visual. E isso é o que vai agregar valor dentro de cada lente. Então, quando a gente fala, ó, vou fazer uma lente simples para corrigir o teu grau. Essa lente pode custar 60 reais. Como, olha, essa lente simples que corrigiu o teu grau, mas eu preciso de um antirreflexo. Ah, ou um coach. Apenas um coach. Certo? Ah, essa lente vai custar 120 reais, 100 reais. Olha, eu quero também um antirreflexo. Então, ela vai ter um coach, vai ter um antirreflexo e um tratamento contra raios UV, UVA, UVB. Essa lente vai custar na faixa de 300 reais, né? Então, conforme a tecnologia vai sendo incorporada na lente, essa lente vai tendo um valor maior. Eu tenho um grau elevado, eu preciso de uma lente que seja fina. Eu preciso de um material que tenha um índice de refração maior. Opa, aí você vai estar falando de um polímero de alto custo. Então, já vai ser uma lente mais cara. Você vai chegar numa... Lente fina e leve, né? Fina, leve, com todos esses tratamentos inclusos, vai custar mil, mil e cem, mil e duzentos reais. Visão simples, né? Então, nós estamos saindo de uma lente que corrigiu o grau de 60 reais até uma lente que vai corrigir o teu grau e custa mil e cem reais. Mas ela traz outros benefícios pro teu futuro. As pessoas vão na praia hoje em dia e sempre a mãe, né? A tia, o pai, enfim, sempre tá falando. Quando você vai na praia, o que você tem que fazer? Passar protetor. Solar, exatamente. Olha, passa protetor solar. E óculos. E no óculos. Não pode esquecer, né? Você que é usuário de óculos de grau, você não vai tirar o óculos de jeito nenhum. Claro. Você tem que usar o óculos, você precisa do óculos. Então, você precisa que nesse óculos ele também te proteja contra essas luzes. O V, o VA, o VB. Ah, mas o que que tem nessas luzes? Todo mundo também enxerga. Enxerga. Só que você vai poder ter uma catarata precoce, né? Você vai ter outros problemas de saúde ocular que com o tempo vão estar causando esse problema em você. Então, o quanto você puder prevenir, melhor. Melhor. Mas quando você falou de praia de proteção, logo veio à minha cabeça o que, hein? O vendedor de óculos na praia. Ah. Ou o vendedor de óculos de submercado. Olha, é muito perigoso. Dá certo aquilo lá? É perigoso. Não. Sim. Pessoal, cuidado. Não estamos falando aqui porque tem ótica, nada a ver. Estamos falando porque nós temos algum conhecimento dentro dessa área. E isso é muito importante. O que acontece? Esses óculos que a gente vê baratinho, 30, 40, 50, 60, 70, 80 reais que está vendendo na praia, ele vem com uma lente escura. Essa lente escura vai dilatar a sua pupila. Porque toda vez que você escurece, a tua pupila dilata. E quando ela dilata, ela começa a receber, ela dilata para que entre mais luz e ela possa ver. Só que você não tem nenhum tipo de proteção contra raios UV, UVA, UVB, porque o custo desse produto não suporta pagar um tratamento desse numa lente. É um perigo. Então você tem uma lente que é marrom, verde, azul, seja a cor que for, que vai dilatar a tua pupila e você vai receber uma dosagem excessiva de luz. Esse é um grande problema. Por quê? Porque isso pode dar problemas de retina, pode dar problemas de mácula. Tem diversas degenerações aí que podem acontecer com excesso de luz. É melhor ficar sem óculos? Muito melhor. Muito melhor ficar sem óculos. Por quê? A pupila vai ficar pequenininha e vai limitar a entrada de raios no teu olho. Para fechar, esse tipo de óculos meu, por exemplo, não tem aquele tratamento de escurecer no sol, coisa e tal. Mas ele protege mesmo assim no sol? Sim. Ele protege mesmo assim dos raios UV, UVA, UVB, até 400 nanômetros. Que é o índice máximo de raio. Porque você também tem proteções que vão até 100. Então, você pega lá, lente UV 100. O tratamento dela segura até a intensidade de luz de 100 nanômetros. Acima disso, ela não consegue segurar. Então, a tua lente não. É uma lente oftalmica de alta performance que ela vai segurar até raios de 400 nanômetros. Então, isso faz uma grande diferença. Eu sou chique, bem. É negócio, é bom. Quem quiser ir lá na Ótica Voluntários, tomar um picolé. Tem picolé de graça e café. Ela é muito gostoso. Picolé de limão e coco, muito bom. Bater um papo pessoal para tirar dúvida também, né? Que é importante. Tem estacionamento. Tomar 500 metros do metrô Santana. 500 metros do metrô Santana. Só em Santana tem duas, né? Na Cruzeiro e na Voluntário da Pátria. A loja é confortável, tem ar-condicionado. E chega de puxar seu saco. Quem quiser conhecer a loja, qual o endereço do site? Qual o melhor meio de comunicação? Ó, o nosso site, óticavoluntários.com.br. Pode entrar lá, você vai ter todas as informações. Inclusive, fazemos exames de vista na hora, né? Toda visão simples. A grande maioria conseguimos atender com óculos em uma hora, montagem na hora. Então, você entra, faz o seu exame de vista, já escolhe o seu óculos, sai de lá usando a lente de correção, né? Todas com certificado de origem, de procedimento. Saiba sobre os produtos. Todos os nossos atendentes. Você pode conversar com ele, tirar todas essas dúvidas, o que protege, o que não protege, qual é o melhor numa situação X, numa situação Y, o que eu devo usar, qual produto eu devo usar. Eu digo isso porque, se você pega um piloto de avião, é diferente de um dentista. Que é diferente de um pedreiro, né? Então, para cada situação que a gente tem como a nossa vida, você pode ter um produto adequado para a sua função. É importante, né? É importante, claro. Pessoal, óticavoluntários.com.br. Vai lá. Aliás, o ouvinte porta de hangar tem algum desconto? Opa, faço questão. Todo ouvinte porta de hangar se identifique na loja e você vai ter 8% de desconto em qualquer produto nosso. Aí, 8% de desconto faz uma diferença. Obrigado, Davi, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Sucesso sempre. Parabéns a todos aí que sempre acompanham o porta de hangar e que possamos aí, sempre tendo uma boa visão para o futuro. É isso aí, legal. Pessoal, você que não está inscrito no porta de hangar, inscreva-se. Se gostou da conversa minha com o Davi, dá aquele like bacana e até o próximo programa. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.